Bom dia, 13 e sejam todos muito bem-vindos, aqui é a nossa Monical aqui da Wall Street Invest do dia 4 de novembro de 2021. Os mercados internacionais, e sua grande maioria, amarecem em alta, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Nesse momento, o índice SP500, que é negociado lá nos Estados Unidos, sobe 0,09% e também o índice Dow Jones cai 0,06, que é as 30 empresas de indústria dos Estados Unidos. Também nós tivemos ontem uma alta forte, devido à decisão da taxa de juros dos Estados Unidos, que manteve a taxa dos Estados Unidos, isso fez com que mantesse alta, e também o presidente do Banco Central americano, presidente do FED, Geron Paul, afirmou que vai diminuir a injeção de dinheiro, porém, se for necessário, vai continuar inserindo mais. Isso fez com que os mercados internacionais, principalmente nos Estados Unidos, tivessem uma alta junto com o Ibovespa. Algumas exceções que nós tivemos aqui na Bolsa Brasileira, algumas empresas caíram bastante, principalmente as empresas ligadas ao minério de ferro, que caiu 10% ontem, junto com a queda da Vale, em torno de 7,5%, e também nós tivemos a queda das ações da Usiminas, Usiminas chegou a cair em torno de 5%. Algumas empresas chegaram a ter uma alta, como a Gazaluiza e o Itaú, mas a Petrobras caiu 4% e a Vale caiu 7,5% aproximadamente, junto com a Gerdau, que caiu 3,95% aproximadamente, junto com a queda do dólar, que isso incentivou também, as ações da Vale caírem, porque a Vale é muito redeada em dólar. Temos também que, nesse momento, o índice A50 da China, o índice A50 da China sobe 1,38%, o índice DAX da Alemanha sobe 0,48%, o índice FTC do Reino Unido sobe 0,16%, e o petróleo que é negociado no Texas sobe 1,48%. Ontem, no Brasil, nós tivemos a aprovação dos explicatórios, e isso pode afetar bastante os mercados. Bons negócios a todos e até amanhã.